Quem sabe cuidar do povo é o Lula. Lula criou o SAMU, a farmácia popular, as UPAs e levou a saúde para mais perto de todos. Meus amigos, minha família, todos fizeram universidade pública justamente por conta do governo Lula. Lula reformulou o FIES, criou o ProUni e implantou 18 universidades federais. Foram 3 milhões de jovens formados. O tempo do Lula era bom demais. A gente tinha emprego, tinha salário. Lula criou mais de 22 milhões de empregos no Brasil e o salário subia sempre acima da inflação. Esse daqui quer dar armas para a população. Já o Lula quer dar moradia digna, retomando minha casa, minha vida. Com esse aqui o preço dos combustíveis está sempre caro. Com o Lula vamos ter gás e combustível com preços justos de novo. Com esse daqui o salário mal dá para uma cesta básica. Com o Lula, o salário mínimo vai voltar a subir acima da inflação.